Aí no segundo semestre eu acho que o time tem um acréscimo de qualidade, tem um cara que vira, o meu primeiro camisa 9, não era nem 9, era 19, mas o primeiro centroavante diária que eu guardo com carinho na minha adolescência chama-se Leandro Amaral, hoje inclusive eu tenho o prazer de chamar ele de amigo, é um cara que a gente faz live junto, troca ideia, tá, mora nos Estados Unidos, o filho dele inclusive, fugiu o nome dele agora, joga lá no time lá e a filha dele joga na seleção, é goleira, goleira da seleção nos Estados Unidos, o filho dele é igualzinho ele cara, igualzinho, igualzinho, que qualidade, absurdo, ele faz dupla no ano com o Romário e depois com o Edmundo, e aí eles ficam mais na área, eles jogando fora e depois ele vira 9 e 9, absurdo, e eu queria te perguntar cara, porque o Leandro Amaral chega no Vasco desacreditado, problema de lesão, encostado, meio que chega assim e a galera não deu muita coisa por ele, porque ele não vinha no auge arrebentando, e ele recupera a carreira no Vasco e desanda a fazer gol, e se o Vasco brigou pro Libertadores até a última rodada, é muito em função dos gols dele, o Jean correndo em gol é um desgraçado, eu lembro que tinha a matéria do Jean que ele perdia 5kg por jogo, ele tinha até um problema lá de que ele perdia muito líquido, né, era até perigoso, era até meio perigoso, mas fala do Leandro Amaral cara. Cara, o Leandro Amaral, ele me lembra muito um outro jogador, que pra mim é o mesmo perfil, assim, quieto, não abre muito a boca pra, não abria muito a boca pra falar, pra interagir com a galera, tímido, você vê que era uma questão de tímidez, mas, irmão, dentro de campo o cara se transformava, que era o Dodô, mano, me lembrava muito, tímidos, quietos, já eram, pô, o Leandro Amaral já veio pro Vasco sendo o Leandro Amaral, com todo o passado e com todo o histórico e tal, e era engraçado, porque o cara se transformava quando eu tava dentro de campo, né, e muita disposição e muita técnica, ele conseguia alinhar a técnica com a força, com a velocidade, fazia pivô, fazia gol bonito pra caramba, fazia um monte de gol feio também, porra, o Leandro Amaral, cara, eu perdi o contato com ele, depois você podia vir... Te mando com certeza, cara, um doce, cara, de pessoa, adora um vinhozinho... É, então, e ele era, e a gente fazia muita bagunça na concentração, mano, caralho, você ia te falar as bagunças que a gente fazia na concentração... Conta uma história boa aí do Leandro... História... Não, então, ele ficava louco com a gente, porque ele não participava das bagunças, né, e aí, por exemplo, sempre um dia antes do rachão, que era a concentração, aí ia por rachão no dia seguinte e depois o jogo, né, e tinha a cacheta, tinha o bonde da cacheta, eu, Braz, Abedi, Moraes, Ives, Diego... Irmão, éramos uns... uns 10 na cacheta, cachetinha, notinha de dois rolando, e aí, às vezes tinha um Danone, que a gente conseguia botar um Danone pra dentro... E aí, meu irmão, quando via, era 6 horas da manhã, a gente jogando cacheta, e o treino 9... Geral virado... Virado, por rachão, Leandro Amaral ficava maluco com a gente, porque acorda cedo, e aí tu via a gente na cacheta ainda... Ficamos na final da Copa do Brasil, irmão, é isso que eu falo, a união do grupo, meu irmão, era todo mundo ali, a gente falou, Ah, mano, tem que treinar, amanhã, vamos à Vera, e eu ia à Vera, na final a gente não fez isso não, na final todo mundo dormiu. Mas a união de grupo, essa coisa de estar todo mundo no mesmo objetivo ali, e pode ser na cacheta, pode ser... Isso faz total diferença. Acho que o Jean foi muito importante, cara, nesse ano de... Acho que em 2007 ele acaba voltando também. E o Leandro Amaral, cara, ele teve uma parada legal, o que foi esse ano? Ele faz ele 9, e o Jean correndo em volta dele. Isso. No outro ano, ele pega a volta do Romário, que é o ano que o Romário faz o milésimo gol e aposenta, aí ele sai da área, faz a do Jean. O Romário ganhou muito pouco em 2006. Então, porque o Romário vai praquele contratinho do time lá de Miami e volta. Volta, é. Vai rapidinho em Miami, Austrália, alguma parada assim e volta. Tava naquela luta já dos mil gols, a gente fazia amistoso até contra o Luan, só pra ele fazer gol. E aí ele volta e faz o milésimo gol, aí o ataque é o Leandro Amaral e o Romário. O Romário na área, o Leandro correndo. E em 2008, acho que o Jean volta, depois de novo fica o Leandro Amaral e o Jean. E em 2008, o Edmundo volta. Aí, de novo, ele sai da área pra fazer beirada pro Edmundo e ser o cara da área. Então, assim, o Leandro era muito completo, cara. Era de segundo atacante, era de nove. E ele dava conta, dava conta e batia falta e fazia gol de cabeça. É raro, cara, tu ver um jogador hoje que tem todas essas valências. É difícil, mano. Velocidade, direita, esquerda, cabeça, falta. Ele era muito bom jogador. Tinha habilidade. Eu gostava muito dele também. Muito embaçado.